Olá pessoas, seja todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui em Toritama, conhecida como a cidade do Jin. Eu vou mostrar aqui umas pecinhas. Agora está chegando o verão. Dei uma pesquisada aqui de biquíni, de conjuntinho mais para o calor. E vamos para o vídeo. Espero que vocês gostem. Tá! Olha, gente, esses biquíni aqui estão bem lindos. Ô, moça, aí no caso um biquíni fica R$18,00, né? R$18,00. E só o cropped? R$15,00 seus estampados. E os lisos de R$13,00. Ó, gente, bem lindos. Esse daqui a manga está bem arrumada. Tem assim também. Olha essa parte da calcinha, cintura alta, mas tem fenda nela. E o biquíni é naqueles cortininhos. Ô, moça, aí tem outros estampos ou só essa? Olha, gente, tem outros estampos aqui dos biquíni. Estão mostrando por aqui, ó. Eu quero biquíni também. Estão bem lindos. Estão bem lindos. Estão bem diferentes. Estão bem lindos. Ó, gente, vai prestar a tacada. Aí, se for no varejo, fica quanto? Ah, gente, não muda não, viu? É o mesmo valor na tacada de varejo. Ó, gente, é R$40,00 esse conjunto de saia, blusa. Crop de saia, quer dizer. E tem os conjuntinhos com calça também, é R$40,00. Ô, moça, qualquer um é R$40,00? R$32,00 os curtos, né? E só o crop de separado é R$18,00. Ó, e tem várias cores dele aqui, no verde, no... Estão de lavanda, no rosa. Bem lindos. Ó, gente, aqui tá o cartãozinho deles. Gata blindada. Aqui em Toritama. Qualquer coisa, vocês entram em contato. Ó, gente, tá de R$30,00 aqui, hein? Esse short masculino. Lá em cima tem... Esse é o tamanho menor também, Emma. Juvenil, gente. Até o R$36,00. Ó, tão bem lindos eles. Tem pra cá também, tem outras cores. Tem várias cores dele aqui. Deixa eu mostrar um aqui. Ó, esse aqui é um tamanho R$30,00. Aí, esse fica no mesmo valor de R$30,00. É esse tamanho aqui? Fica de R$25,00. Fica de R$25,00, gente, o juvenil. Bem arrumado. Ó, tem nesse tom de marrom. Ó, atrás como ele é. E é rasgadinho, ó, aqui. Ó, tem cartão de visitante. Todos têm o cintinho assim ou o cintinho assim. Ó, aqui é o nome do banco deles. E aqui é o contato. Qualquer coisa você tem que ter contato. Ó, gente. Esse tá de R$15,00. Esse trópide com bojo. Aqui também tem os bodys que é de R$15,00. Esse aqui, esse modelo, a parte de trás. A saída fica de quanto? R$30,00. De R$30,00. Então, elas têm um tecido bem. Ó, ela aqui vestida no corpo. Deixa eu focar. Ó, a curta fica assim. Tu mostra o modelo lá do maior? Qual? Do amarelo que tu me mostrou. Ó, gente. Aqui no Instagram tem vários modelinhos aqui, ó. Ó, esse aqui também tá. Esse aqui fica quanto? É de R$15,00. R$15,00. Qualquer peça é R$15,00. É porque os biquínis gotaram. Aí que o banco só tem que ser. Ó, gente. Até porque os biquínis acabou. Mas vocês já vão saber que tem. Ó, esse aqui tá bem lindo. Aí tem esse croque. Tem esse modelo aqui. Esse que tá exposto. Então, aqui, ó. Tem vários modelinhos. Então, lá no Instagram ou no contato, só é pedir as fotos dos biquínis, né? Qualquer peça é R$15,00. Tem várias cores aqui dos bórdos e crópedes. Esse aqui vestido no corpo, gente. Ó, porque às vezes no manequim, ó, como fica no corpo. Pronto, gente. Então, qualquer peça é R$15,00. Ele fica aqui no setor 7. Aí tu me passa o cartão, gente. Conta. Ó, gente. Então, aqui é a marca deles. E aqui no WhatsApp. Pode entrar em contato que eles mostram a foto dos biquínis. Ó, gente. Esses vestidinhos aqui. Tá de R$12,00 no varejo. E R$10,00 no atacado. Se a imagem estiver um pouco ruim, é o sol que tá refletindo bem aqui. Tem de R$9,00. Ó, esses daqui tá bem lindo. Dá pra puxar aqui, ó. Tem assim, esse laranja. Então, tá bem alcinha. A alcinha é diferente desse. Esse aqui é R$9,00, né? R$11,00 esse daqui. Ah, então todos são de R$11,00, né? Com exceção daqueles dois dados, são de R$10,00. Esse modelo mais periguete aqui. Ah, gente. Esse modelo mais periguete é de R$11,00. E esse daqui é de R$10,00. O preço dali tava errado. É aqui de R$10,00. R$10,00. Ó, tem aqui também. Esse tem um decote bem bonito. Também dá pra diminuir aqui o tamanho. Tem assim, ó. Com a aberta aqui na cintura. Esse tá bem lindo. Aí tem outras cores deles, né? Tem sim. Tem várias cores deles aqui. E tem também as blusinhas, ó. Aí as blusas já de quanto? R$8,00. Tem assim também, ó. Você tem canal no YouTube, é? É, no YouTube. Aí tem uma distribuidora que tem mais de 300 vídeos. Só pra loja popular. Ó, gente. Não gostei. Ó, gente. E esse Instagram aqui? E esse aqui? Eles tem mais de 300 itens pra loja popular. Deixa eu focar mais aqui o... Ó, tem várias peças. Ó, tem de R$7,00. Eles são de preço único, não, né? É voltado pra preço único mesmo. Ó, gente. Tem de R$4,00. A distribuidora mais pra essa loja popular. Tem várias peças. Ó, de R$7,50. De R$3,00. Ó, tem de R$8,00. Tem vestidinho de R$8,00 também. Tem short. Tem muita coisa aqui, gente. Então, quem tiver loja de preço único, loja mais popular, É só entrar em contato aqui no Zap. É distribuidora do rei. Ô, moça, aí o contato é esse mesmo, né? O contato é esse aqui mesmo, né? Isso, fia. Pronto. Vendas acima. Qualquer coisa, vocês entrem em contato. Então, gente, o contato aqui do banco que eu tô mostrando as peças É o mesmo da distribuidora. Qualquer coisa, vocês entrem em contato. Tem as de Shanty lá em cima de R$10,00 também. Tem property. Qualquer coisa, vocês entrem em contato lá. Desses conjuntinhos aqui tá de R$55,00, né? R$55,00. Já é preço de atacada? Preço de atacada. Ó, esse aqui tem amarração aqui no short. Aí eles são do tamanho... Até que tamanho tu tem? Do 36 ao 44. Do 36 ao 44. E tem calça aqui também no banco. Ó, tem short. Tem esse daqui, ó. Já tá nas cores do verão. Aí ele fica de quanto esse assim? 27. 27. Qualquer short, gente. 27. Short e o saio, ó. Esse aqui, os botões são todos coloridos. Lá em cima já tem a sombrinha do verão. Ó, esse daqui parece ser rasgado na cintura, mas ele não é. É só o detalhe. 38. 38. 38, gente. Os vestidos e os macaquetos. Ó, esse aqui é aberto. É vazado. Ó, tem assim e tem assim, ó. Esse já tem o mesmo valor? Mesmo preço. Mesmo preço. Ó, tem esse aqui com duas cores. Ó, tá bem lindo. Tem cartãozinho de visita? Ó, gente. Tá vendo separado também os cropped. Ó, gente. Aqui é o nome do banco. Da marca, né? E aqui é o contato. Tem o Instagram e tem o Zap. Qualquer coisa, vocês entrem contendo. Se dessa parte da feira, eu ainda não tinha vindo. É porque eu não conheço bem aqui aí. Eu não sei nem dizer como aqui. Que são. Tô começando a conhecer agora, né? Mas a gente vai entrando nas ruas e vai encontrando as coisas. Esses conjuntos aqui de saia e cropped, tá de 40 reais. Elas são forradas, né? As saias? São forradas. São forradas as saias. Tem assim. Os vestidos também é 40? É. 40 também os vestidos. Tem assim, ó. Eles são tamanho único, né? É. Tamanho único. Veste até o 44. Tu tem cartão de visita? Cidado aí, moça. O Guas aqui, ó. A lona se desmontando. Tu tem cartão de contato? Tem não. Minificou de entregar uns cartões e não entregaram aí. Mas isso aqui dá certo. Peraí, viu gente, que eu vou pegar aqui, hein? A lona ia se desmontando, ia cair na minha cabeça. O Instagram, você quer ver? Pronto, pode mostrar. Ó. O Instagram. Ó, gente, eles estão sem cartão, mas aqui tá o Instagram deles, aí qualquer coisa vocês entrem em contato, ó.